Meu Anjo Azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela nunca mais voltou Cris diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho Volte logo, Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo, Anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Só tem gosto de maçã Cris diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar? Em que sonho Volte logo, Anjo meu Em que sonho Só tem gosto de maçã Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito Fica comigo Amigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não tenha medo Não entregue a solidão Não Meu mel Por que Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, você É o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu, meu, você É o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Você não conhece O que eu recebo Não sine as loucas Eu tenho tanto física Que fará A população E a gente Eu tenho tanto O que você Seja Seja Gra Seja